Estou aqui na avenida José Leandro da Cruz, no Parque Amazônia. Vou pedir para o Juscelino agora mostrar exatamente onde essa caminhonete estava. E o dono da caminhonete é quem acabou ficando preso embaixo do veículo. Dá para ver ali adiante, na outra pista, na calçada a gente vê uma moto, tem um veículo estacionado. Essa caminhonete estava um pouquinho mais para frente dessa moto, bem ali ao lado da calçada, do meio fio, perto do poste. E como as imagens que a gente tem aí resgatadas, feitas no momento desse drama que as pessoas aqui na região enfrentaram, então a gente vê aqui o volume de água que era muito intenso. A avenida vem de uma parte alta do bairro e aqui é como se estivesse chegando perto de uma baixada. Então a água vem escoando de outros bairros, das partes mais altas. E eu vou pedir para o Juscelino também mostrar aqui a nossa direita. Mais adiante a gente também tem vídeos feitos mais cedo. Lá na frente, onde tem alguns carros aglomerados, a gente vê ali um poste, um carro em cima da calçada, uma caminhonete. Ali foi onde aconteceu também um tumulto que a água veio arrastando um veículo, empurrando para cima do outro. E até chegar aqui perto da caminhonete, onde esse homem, identificado como Eduardo, acabou se afogando. Então tudo isso aqui estava parecendo uma represa, muita água, na verdade parecendo a corredeira de um rio. Porque a água que vinha também com muita força, com muita velocidade. Eu vou conversar agora com o Guilherme e o Dilson. Eles estão aqui, eles trabalham bem aqui em frente, num galpão de uma empresa que faz carretas para jet ski. Vou entrar aqui, porque para eles não se molharem, a gente vai entrar um pouquinho aqui no galpão. Seu Dilson, você e o Guilherme conhecem o Eduardo, né? Ele é o proprietário aqui desse galpão? Sim, ele é o proprietário do galpão que a gente trabalha. Ele estava aqui com você? Estava, ele estava conversando com a gente. A gente orientou ele não passar, porque a caminhonete dele estava rodando, né? A gente não orientou, mas quando eu descuidava um pouquinho, nós vimos ele atravessando do outro lado. Aí eu fiquei presenciando. Olha que ele estava perto da caminhonete dele, ele caiu. A água começou a empurrar ele. Ele encostou na caminhonete. Olha que ele encostou na caminhonete, ele vai conseguir levantar. Aí eu vi que ele não, eu fiquei olhando assim, não, ele não vai conseguir. E de repente a chuva levou ele para debaixo de uma vez. Aí eu já saí correndo, já correndo, gritei o pessoal para ajudar. Aí o meu sobrinho não foi comigo correndo. A gente tentou achar ele debaixo, a gente quase rodando junto também na água. A água batia, chegava a levantar a gente. A gente passava a mão, não achava, até que ia passando um carro do outro lado. Aí meu sobrinho gritou para o cara, o cara atravessou, peguei uma rama, uma corda, arrastamos a caminhonete para baixo, arrastamos ele lá debaixo. Ele ficou uns 10 minutos lá debaixo. Vou conversar com o Guilherme, né? Guilherme, que é o sobrinho aqui do seu Dilson. Guilherme, você chegou também no momento que a chuva ficou muito forte, muito intensa, né? Essa enxurrada, a água aqui, você fez alguns vídeos. E num desses vídeos o Eduardo estava do seu lado. Estava, né? Falou para ele não ir lá. Ele falou, não, eu vou lá. Ele falou, não, não vai lá não, deixa essa caminhonete descer até lá no Corne. A preocupação dele era o quê? Ele viu que a caminhonete, ele teve medo dela ser levada? Não, na hora eu estava filmando, aí eu peguei e falei para ele ir, né? Meu tio falou, Eduardo, que é o dentro de bar da caminhonete. E eu, caceita, do lado. Falei, ué, mas ele estava aqui. Aí eu falei, certeza, certeza. Aí eu olhava, não estava acreditando não. Passava a mão, enxurrada, achei enxurrada batendo aqui de barro no ombro. Aí nós mexemos, merguei na caminhonete, aí eu vi o pé dele. A hora que eu vi o pé dele, eu falei para o meu tio. Ele falou, tio, está lá de baixo, está aí de baixo mesmo. Eu quebrei o vidro da caminhonete, soltamos o freio de mão, é automática, não desengatava. Aí deu trabalho, tirou ele lá do dentro de ar, já estava branco, verde. Esse primeiro atendimento que você, né, instintivamente acabou prestando ali, fez toda a diferença. O Eduardo saiu daqui com vida. Foi, foi. Tipo assim, acho que eu fiz uma massagem nele um tempão e aí chegou um rapaz que ele é militar, ele é bombeiro, né? Aí falou, não, ele já era bombeiro militar e ele pegou e continuou. Só porque antes também teve uma mulher também que ela ajudou um pouco, aí o rapaz continuou ali, eu já sabia, aí eu já afastei. Aí ele fez ali o procedimento, aí ele até voltou aqui agora e falou, cara, se ele demora três minutos ali, ele não tinha voltado não. Eu assisti esse vídeo que foi feito aqui pelo Guilherme, pelo seu Dilson, de uma senhorinha que sai de dentro da casa um pouco antes do momento em que o Eduardo tenta tirar a caminhonete. A gente demorou a entender esse vídeo e o Guilherme foi quem me explicou. Ela é moradora de uma dessas casas, o Juscelino agora até tá mostrando ali, é uma casa que tá bem atrás do poste, né, no sentido do poste ali com um muro cor-de-rosa. Ela teria saído dali no momento que a caminhonete do Eduardo disparou o alarme por causa da enxurrada, né, dessa situação toda. E aí vocês ficaram preocupados com ela, né, Guilherme? É, até o momento nós achamos que a gente ia ter que ir lá ajudar ela, só porque a água tava batendo na altura do farol da caminhonete, não tinha como ir lá, a gente, não tem como, né. E o que tudo indica, o que é que ela tava ali? O carro, o alarme pode ter chamado a atenção dela? Ou a casa dela tava enchendo de água, ela saiu pra fora e queria ajuda, ou ela achou que tinha alguém lá dentro do carro precisando de ajuda, né. Mas, é, só que na hora que nós chegou lá, que foi o meu tio, nós chegou lá pra olhar, ver se o Eduardo tava lá de baixo, acho que o meu tio perguntou pra ela, né, se o rapaz tava lá de baixo e ela não sabia, acho que nem onde ela tava, tadinha. Ela não sabia nem onde ela tava, não, não sabia falar nada. Mas com ela não aconteceu nada, felizmente, né? Fico alerta, né, gente, andando pela cidade hoje, a minha equipe, eu e o Juscelino, a gente pegou muita chuva na cidade toda, a gente esteve ali no Jardim Atlântico, Setor Bueno, Parque Amazônia, Jardim América, Setor Oeste, chuva pra todo lado, muita chuva em Goiânia, muito alagamento. E a gente via muitos motociclistas se colocando em risco, né, passando em enxurradas bem forte, nesse momento eu acho que é autopreservação, né, esperar, vai atrasar em casa, vai atrasar pra sair do trabalho, pra chegar em casa, mas vai chegar bem, porque é realmente uma situação muito perigosa.